E aí J.Binho, calma cachorro, cê tá matando o geral do coração Vai com calma, vai com calma, vai com calma Diz pra vacite de macan, põe uma cala pra nós brindar um bom vivan Sabe bem aonde quer chegar, eu tô de crocote, loxirosozinho O mal que a terra de Guaraná pega Pra desestressar é planta, caco marroquino pra trazer a paz que a gente pede Deixa nós viver do jeito que a gente quiser, mas cago um pouco ali, meu financeiro fica louco Eu vim tipo patinha, juntei tudo da ralé, se mordeu com 50k, arremessado por vioto Ah se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho pra contar, mas sem contar como nós lucra Sem quem tá comigo e com quem dividir Diz pra vacite de macan, põe uma cala pra nós brindar um bom vivan Sabe bem aonde quer chegar, eu tô de crocote, loxirosozinho Pra desestressar é planta, caco marroquino pra trazer a paz que a gente pede Diz pra vacite de macan, põe uma cala pra nós brindar um bom vivan Sabe bem aonde quer chegar, eu tô de crocote, loxirosozinho O mal que a terra de Guaraná pega Pra desestressar é planta, caco marroquino pra trazer a paz que a gente pede Dos estúdios Baile de Favela Records, mais uma pro universo Dos estúdios Baile de Favela Records Diz pra vacite de macanã